olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos hoje o dia foi péssimo não é isso hoje foi ruim demais quando começa a dar muita dezena repetida muito ruim agora na federal deu dois meia nove lá na coruja dois sete cinco essa águia aí tirou tirou muita gente aí né que tá todo mundo com palpite do galo o elefante é tá bom só rola antes de começar a dar os palpites mandar um alô aí por rildo por luiz vassouras por fly júnior paz ilma o rogero marçal por giva com marcozinho o marcio de uberlândia vanei de bahia o evando o lucas a sony o washington a maria o chico fabio luque vadinha suzi chagas forte abraço aí a todos os parceiros também os outros canais é que tá sempre dando palpite aí pra galera aqui na loteria local aqui ó deu camilo na cabeça com 931 então amanhã é o dia do leão também o dia da borboleta é isso então dá 913 da borboleta segundo prêmio 671 que dá 761 do leão na matinê do rio 602 que dá a 062 do leão 14 horas não deu nada na federal destaque só no primeiro prêmio na águia 306 que dá a 063 do leão e lá na coruja 467 que dá 764 do leão e aí hoje foi triste tá bom é assim mesmo o jogo é assim mesmo e quando começa a vim essas dezenas muito bicho repetido aí tira todinha o esquema de ganhar é isso muito bom para quem joga grupo em joga grupo aí se julgar o grupo que vem com por exemplo se a pessoa jogou porco hoje eu deu duas vezes aí fica bom né tá bom amanhã será melhor é isso amanhã dia 16 o dia do leão e também o dia da borboleta e as dezenas do dia são 16 6166 e 11 os bichos do dia leão borboleta macaco gato e o burro hoje dia do jacaré e novembro dupla boa e para maior leão e borboleta terno do dia leão borboleta macaco e hoje eu nem fiz vídeo da federal eu não vi assim nada de de inversão assim que eu gosto muito de inversão então não tinha nada de inversão para passar para a galera por isso que eu não fiz vídeo nenhum algumas milhares boa para jogar invertido amanhã ó um e um ou um meia meia um um e um sete sete um cinco cinco um duas boas do leão aí ó a meia dois meia dois e a tudo meia final quatro e algumas centenas boas aí para amanhã ó e muito iniciante aí fazendo comentário aqui não sabe julgar tá legal tá aqui ó aqui em cima nesse ídia aqui ó a bolinha aprenda tudo do jogo de bicho é só você assistir esses vídeos que você vai ficar ligado no jogo ok algumas milhares boas e para maior e algumas duplas boas aí para amanhã e algumas duplas boas aí para amanhã e alguns ternos de grupo bons aí para amanhã ó e alguns ternos de grupo bons aí para amanhã ó E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó O leão, o veado, o galo, a vaca, o elefante, o jacaré, o cavalo, a cobra e o porco Hoje nós acertamos o gato aí na coruja, né? O gato falhou ontem e veio hoje Uma centena bonita aí, ó Uma milhar bonita aí, ó 9954, não é isso? O jogo é assim mesmo É por isso que o próprio nome diz, jogo Não é isso? Então amanhã pode ser melhor Não é isso? Então, ó Muito obrigado aí pela parceria de todos aí Um forte abraço e Boa sorte!